Olá, me chamo Daniel Santiago, sou graduando de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Amazonas. Faço parte do programa de Iniciação Científica, que é o PIBIC, sou orientado da professora Norma Cecília Rodrigues Bustamantes. Este trabalho está sendo realizado na Universidade Federal do Amazonas, na Faculdade de Ciências Agrárias, no Departamento de Ciências Florestais, no viveiro florestal. O meu trabalho teve como objetivo realizar o levantamento de pragas e doenças de duas espécies florestais que são nativas da floresta amazônica, o pau pretinho e a orelha de macaco. O trabalho teve o seguinte segmento. Primeiro foi realizada a semeadura das duas espécies florestais em três diferentes substratos, para depois verificar quais são as possíveis pragas e doenças que atacam essas espécies e, posteriormente, determinar meios métodos de controles alternativos. Aqui está o delineamento do meu experimento. O substrato com 100% terra preta, areia esterilizada e, na proporção de 1 para 1, 50% cupinzeira e 50% terra preta, dividido entre pau pretinho e orelha de macaco, em ambos os substratos. Serão utilizados dois métodos de controles alternativos de fácil acesso ao pequeno produtor, sendo eles a pimenta de macaco e o extrato de alho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto